Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, espero que vocês estejam todos bem. Vamos conferir pessoal nosso vídeo de hoje de seleção de móveis para cozinha em promoções nas americanas. Tem várias ofertas e variedades. Se gostarem do vídeo deixam aquele like pessoal e inscrevam-se. Muito obrigada e vamos conferir as ofertas. Vamos começar gente por essa opção de armário de cozinha de 7 portas e 2 gavetas. Juliette estava R$ 489,01 e agora está saindo por R$ 440,10 à vista no cartão de crédito. E agora vamos conferir as próximas ofertas. E agora vamos conferir as próximas das notificações. 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 Se estiverem pessoal gostando deste vídeo já sabem, inscrevam-se no meu canal que é que eu sempre compartilho promoções e variedades. E deixam aquele like, muito obrigada e vamos conferir as próximas ofertas. E agora vamos conferir as notificações. 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 E agora vamos conferir. E agora vamos conferir as notificações. 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 E até mais. E agora vamos conferir as notificações. E agora vamos conferir as notificações.